Juvenal ou Repoca. Depois de uma intensa batalha judicial e de várias reuniões e audiências, finalmente acabou o impasse da novela Timon City. A empresa foi a vencedora do chamamento realizado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União, autorizando a empresa a operar no sistema nas cidades de Timó e Teresina. O empresário Ramon da Timon City fala da decisão final da ANTT. O povo saiu vencendo, né? Verdade. O povo de Timon está de parabéns. Essa vitória só seria possível pela força do povo. Eu aqui já quero agradecer a todos os presidentes de associações de moradores de Timon, a população de modo geral, os meios de comunicação, blogueiros, rádios, televisão. A você, Beto, que foi um grande baluarte nessa guerra. A você também, Juvenal Ribeiro. A o Tony Trindade, enfim, todos os meios de comunicação que defenderam essa causa. Queria aqui deixar um recado ao senhor prefeito municipal de Timon, que já que o senhor não participou, não fez nada para que a Timon City pudesse ficar no município de Timon, que o senhor agora cuide da questão da mobilidade urbana, a questão do arruamento, a questão das paradas de ônibus, para dar melhor conforto. O empresário fez sua parte, foi colocar os ônibus. Cabe o senhor fazer a parte e tomar como espelho o próprio prefeito Firmino Filho, que em Teresina está cuidando da mobilidade urbana. Faça sua parte, que Deus nos ajude e que possamos, sim, prestar um grande serviço a essa população que merece, que mostrou, que deixou sua ceia de Natal no dia 24 de dezembro, para estar fechando as pontes, para estar conscientizando as autoridades em Brasília que Timon precisava de mais uma empresa.